Música Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. No próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes como o de hoje. E convido você, internauta, para nos acompanhar com uma viagem ao Egito. Nós sairemos no dia 18 de novembro e você pode entrar em contato através do www.abatur.com.br E o telefone da Abatur, Cris? É 3258-1100. A gente conta com vocês nessa empreitada. É verdade. Gratidão, Cássia. Gratidão, Cássia. Uma honra. Estamos te convidando para voltar, hein? Sim, já está. Já aceito. Muito obrigada. Gratidão. Muita luz e paz a todos. Obrigada. Até o próximo Enigmas, né, gente? Obrigada.